Se numa noite eu viesse ao clarão do luar Cantando e aos compassos de uma canção te acordar Talvez com saudade cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração Na melodia expressiva de um samba-canção Há quase sempre uma tristonha, história de dor Há sempre um doce queixume, um mistério, um ciúme Ou uma declaração musicada de amor E quando uma saudade se aproxima o remédio é cantar Um samba ou violão numa noite ao clarão do luar Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantar aos acordes do meu violão É que mando depressa ir embora a saudade que mora no meu coração Ah, 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 ah Aplausos